Música O cyberbullying, que é o bullying praticado nas redes sociais, já é maior que as agressões sofridas presencialmente. O dado foi apresentado na tarde desta quarta-feira, durante a reunião da Comissão Permanente em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Um dos motivos para o aumento é a presença massiva de crianças e adolescentes no ambiente virtual. A gente precisa aprender a usar esse dispositivo móvel, essas redes sociais todas, de forma consciente e respeitosa. Não tem outro jeito, porque senão a gente vai ficar supervisionando, supervisionando e não vai estar educando para o uso dessa ferramenta. Estatísticas mostram que não há diferença na incidência de bullying entre escolas públicas e particulares. De acordo com a palestrante, é importante que sejam adotadas medidas pedagógicas e não punitivas para tratar o tema. Além do presidente Gustavo Peta, participaram da reunião os vereadores Campos Filho e Fernando Mendes, membros da comissão. O debate em si já é muito rico e já terá consequências, mas a gente vai pensar como dar mais consequências ainda a partir de inovações jurídicas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.